Oi galera, tudo bem? Como vocês estão? Eu tô aqui hoje pra trazer um vídeo que a intenção não é ser polêmica, mas provavelmente fique um pouco polêmico, tá? Que aconteceram umas coisas aí meio tenebrosas, que quem me acompanha no Instagram, né, já sabe. Eu resolvi fazer esse vídeo porque muitas pessoas ficam me perguntando, muitas meninas ficam me perguntando como eu emagreci e me pedem dicas de dieta. Eu quis conversar com vocês sobre isso. É um vídeo importante, eu recomendo que você assista, tá? Vamos lá! Tudo começou em junho, julho de 2023, quando eu conheci uma pessoa. Eu não vou citar o nome da pessoa, pelo amor de Deus, essa pessoa me persegue. E quando eu entrei em contato com essa pessoa, que era um médico, né, que eu tava afim de fazer uma rinoplastia, porque, pô, era o meu sonho fazer uma rinoplastia, assim, que essa pessoa já tinha feito dos meus amigos. Aí eu botei fé e eu falei, ah, vamos lá, né? Essa pessoa, ela foi muito gentil a princípio, assim, me convidou pra ir pra casa dele, acabei conhecendo os amigos dele, ele, etc. Mas aí eu conheci ele com a intenção de trabalho mesmo, de parceria, que era o que ele também gostaria, né, de trabalhar comigo. Só que não andou muito desse jeito as coisas, não. Essa pessoa se aproximou de mim, porque viu que eu tava frágil emocionalmente. E eu deixei essa pessoa entrar na minha vida muito rapidamente, assim, porque ele foi muito persuasivo, foi muito empático, mas eu não me toquei na hora que eu tava sendo manipulada. E olha só que eu já passei por diversas situações, assim. Eu não sabia da sujeira que tinha por baixo, depois que eu citei e mostrei essa pessoa no meu Instagram. Inclusive, eu convidei ele pra minha casa, ele ficou alguns dias na minha casa. E ele me gravou, tipo, em estados, assim, que eu não tava legal. E aí ele quis se encarregar do meu tratamento, porque, segundo ele, ele era médico e entendia tudo, tudo até sobre psicologia e psiquiatria. Ele acabou me filmando, assim, em estados que eu tava, tipo, um lixo, tipo, pediu pra eu falar sobre coisas que eu não tava nem um pouco afim de falar, trazer esses assuntos que, pô, quando eu fui ver eu já tinha caído no conto do vigário. Ele tentou me convencer de que o meu transtorno se curava com o Venvanse, que é uma melhora que é dada pra pessoas que têm TDAH, né, pra galera, tipo, que tá ali passando por uma prova, né, nem... Aí vai lá e, tipo, fica frenético, assim, tipo, e perde a fome, perde a libido, provavelmente. O que eu senti com essa... foi a perda de fome, porque eu não sentia fome. E ele simplesmente se encarregou de tirar os meus... E eu falei, não, não pode fazer isso, porque me dá efeito de abstinência. Não pode fazer isso. E ele, não, você vai ficar bem. Toma o que eu tô te falando, porque eu sou médico. Ele queria me convencer a qualquer custo de que o Venvanse era a cura pra alguns transtornos mentais. Inclusive, ele disse que um dia ganharia um prêmio Nobel por isso. Eu cheguei a viajar com ele, fui pra casa dele. Tinha um hospital onde ele iria querer fazer a minha cirurgia, né. Foi no hospital, tudo. Fingia que conhecia todo mundo. Deixei, assim. Mas aí eu já fui desconfiando. Eu falei, até chegar a mim, pessoas que falaram, esse cara não é gente boa. Inclusive, diversas matérias, pessoas que já foram prejudicadas por ele. Ele não quis ajudar essas pessoas. Chegou até mim processos dele. Mais de 50 processos. Logo, eu não sei como esse cara ainda não tá preso. Eu falei pra ele, eu não vou mais fazer a cirurgia com você. E foi aí que ele surtou. Falou, isso é tudo mentira. E tudo com prova, sabe. E aí acabou que eu fiz um encontro com seguidores. E foram poucas pessoas. Mas essas poucas pessoas que foram, elas viram um comportamento dele que já era bom. E elas me acolheram muito, assim. Eu não vou lembrar o nome dessas pessoas agora. Mas foram seguidores muito queridos ali de Minas Gerais. Que me acolheram, que me acolheram em casa. Na casa deles, assim. Tipo, impagável. Me tiraram da casa dele. Porque eu falei, aqui eu não fico mais. Eu voltei pra minha casa. E aí eu já tava baqueada, assim, sabe. Tipo, aí voltei até tomar meu... Mas foi um processo longo. Porque foi muito difícil nesse período. Porque eu não conseguia sair da cama. Eu não conseguia comer. E eu já tava muito, muito magrinha, assim, sabe. Muito magrinha. Aí até se eu postava uma foto, assim, na internet. Que é meu trabalho, sabe. E tipo, eu posto foto minha. Tipo, eu estando magra ou gorda. Ou cheinha. Ou feia. Eu não ligo muito pra isso. Só que aí eu comecei a ver muito comentário maldoso, assim, né. Tipo, e aí acabou influenciando mais. Porque eu falei, ixi, agora não é a era. Não é a era de eu ficar na internet, não. Eu não quero paz. Deixei de gravar vídeo, deixei de postar foto. Toda foto que postava, que eu tava magra, assim. O pessoal comentava. Ah, você influencia a anorexia. E aí, tipo... Cara, isso nunca, nunca, jamais foi minha intenção. Tinha comentários também, tipo... Ai, vai comer um sanduíche. Vai comer alguma coisa. E, pô, eu adoro um fast food. Só que, tipo, na época eu não tava conseguindo comer nada. Tava num estresse pós-traumático, assim. Quem já passou por isso sabe que a gente emagrece. Eu recebo muitas mensagens de meninas perguntando quais são minhas medidas e qual o meu peso. Gente, eu nunca vou falar sobre isso porque eu não quero influenciar vocês de uma maneira negativa. Cada um tem que ter o biotipo. Cada um funciona de uma forma. Então, o que eu falar pra você pode não funcionar. E eu não falaria. Como eu sou influenciadora, eu tinha que postar foto. O pessoal queria ver foto minha. Queria ver se eu tava bem. Mas, infelizmente, eu tava magra, 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 magra. E o pessoal pedindo dicas de como emagrecer. Qual a minha dieta. E eu ficava, gente... Não teve dieta. E hoje eu tô, graças a Deus, melhor. Passou, né, uns meses aí. E eu tô mais saudável e procurando cuidar cada vez mais de mim. Dos meus bichinhos, que são tudo na minha vida. Da minha casa, esse ano, focar em mim. Focar nos meus projetos. Focar nas coisas que eu gosto. Não deixar o mal me abalar. Eu faço orações pra que Deus não deixe com que essas tentações, essas pessoas malvadas cheguem até mim. Porque eu sou muito imã de pessoa má. E é isso, gente. Eu queria contar essa história pra vocês. Tem no TikTok uma live, né, disso daí, desse doutor aí comigo. Qual eu discordo completamente de todas as falas dele. Se quiser, lá, procura no TikTok. Mas eu vou ficar bem. Eu tô me recuperando aos poucos. E cada vez mais eu quero trazer conteúdo pra vocês. Desculpa esse vídeo ser um pouco gatilho pra algumas pessoas. Não é intenção. Então, é isso. Queria deixar um beijo grande pra vocês. Se vocês gostaram desse cenáriozinho aqui, me deixa saber, tá bom? Fiquei curiosa. Aqui tem um cenáriozinho aqui, ó. Que muda até de cor. Cadê? Cadê? Perdi o controle. Olha só que legal agora, ó. Paz de Dja. Que é a luz verde. Luz amarela também é legal. Luz roxa, luz azul. Olha lá. Shop isso aqui, hein, gente, ó. Então, é isso. Um beijo, gente. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.